Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Veiga, do Como Enriquecer e da Fórmula Online. Eu estou aqui para responder os seus comentários do YouTube. Tudo que você quiser saber, quiser me perguntar sobre Como Enriquecer e sobre a Fórmula Online, sobre Marketing Digital, faça as suas perguntas aqui no canal, nos comentários do canal, que eles vão ser selecionados toda semana e eu vou responder para você pessoalmente aqui no vídeo, certo? O primeiro comentário de hoje é do Maurício Neto. Maurício, ele diz, esse canal era tudo que eu sempre procurava na internet, sempre pesquisei muito sobre o assunto de mercado financeiro e nesse canal finalmente estou começando a entender tudo. Obrigado. De nada Maurício Neto, realmente o curso comoenriquecernabolsa.com.br, que é o patrocinador desse canal, é uma experiência pessoal que eu tive na minha vida. As pessoas perguntam, poxa vida, você conquistou sua independência financeira, por que você fica perdendo tempo em fazer vídeo na internet, em querer ensinar os outros, ou mesmo questionam o fato de eu estar dando um cursinho e que eu estaria vivendo disso. Deixa eu explicar. Eu quando conquistei minha independência financeira, arduamente, quando eu consegui descobrir e foi através de duas coisas, através do Marketing Digital e através de ter aprendido como investir o meu dinheiro direito. E não existe outro lugar no mundo para se investir dinheiro com boa rentabilidade e segurança. Segurança, entre aspas. O único lugar seguro para se investir é na Bolsa de Valores, diferente do que todo mundo diz. Arriscado é você passar a vida inteira investindo dinheiro em aplicação bancária que mal consegue superar a inflação e chegar no final da sua vida e virar um indigente do INSS. Isso sim é arriscado e a Bolsa de Valores é o único lugar onde você realmente tem condições de ter uma rentabilidade digna do seu dinheiro, do seu dinheiro suado, do seu trabalho. E eu me dedico a esse canal para ajudar as pessoas, porque eu comecei a ensinar não porque eu precise mais, mas porque quando as pessoas viram a diferença que aconteceu na minha vida, começaram a me perguntar, principalmente no início, os familiares, os amigos, como é que você conseguiu essa independência financeira em função de, como é que é essa história de Bolsa de Valores? Me ensina, me ensina. Comecei a explicar para um, explicar para outro, começou a ficar cansativo, eu falei vou escrever um livro, está na hora de escrever um livro, foi o meu primeiro livro. Só não é rico quem não quer. Ele fala das duas expertises que eu adquiri ao longo da minha vida, que é o marketing digital, que hoje eu acho que é imprescindível para qualquer negócio, ninguém vive sem o mundo digital sem a internet, seja você advogado, engenheiro, você tem um negócio, você montou qualquer tipo de negócio, você tenha qualquer tipo de habilidade, sem saber como vender o seu peixe e sem usar o mundo digital, você não vai a lugar nenhum, vai morrer de fome. Ao passo que, se você conhece sobre marketing digital, se você sabe como trazer isso para a internet, você tem possibilidade de ganhos estratosféricos, porque através da internet você vai atingir o mundo inteiro. Para você ter uma ideia, o curso Como Enriquecer na Bolsa hoje é vendido para alunos brasileiros no Japão, para portugueses, para brasileiros espalhados pelo mundo inteiro, estão hoje aprendendo a investir na Bolsa de Valores lá do país onde eles estão. Pela internet você opera na Bolsa brasileira e você pode aprender, adquirir cursos de qualquer lugar do mundo. Então, é o que eu costumo dizer, duas formas de se ganhar dinheiro hoje, investido bem e investir bem é na Bolsa de Valores e hoje a gente tem acesso por causa da internet, por causa das velocidades rápidas, porque existem cursos como Como Enriquecer na Bolsa que ensinam a você e você tem acesso de qualquer lugar do mundo. E tudo isso é possível por conta da internet, entendeu? Então, qualquer curso que você monte, qualquer coisa que você venda, você vai atingir o mundo inteiro. Então, de nada Maurício Neto, por estar dedicando meu tempo aqui, realmente eu podia estar na praia, podia estar viajando, podia estar curtindo a vida. Mas me toca profundamente poder estar ajudando pessoas que já passaram pelo que eu passei, que já sofreram o que eu sofri por falta de dinheiro. Você que ainda não conquistou sua independência financeira sabe das implicações em todas as áreas na sua vida que vão ter se você tiver com problema de dinheiro. Você sabe disso, nos seus relacionamentos, na sua família, em tudo, na sua saúde, na sua autoestima. Então, ajudar as pessoas nisso realmente me traz uma realização que o dinheiro que eu ganhei não compra. E por isso eu faço isso com muito prazer. Próximo comentário, Eliane dos Santos, de novo, Eliane, gratidão Marcelo, estou passando algumas situações idênticas a que você citou neste vídeo, agradeço muito o incentivo, muito sucesso. Mesma coisa Eliane, as pessoas se tocam muito com os meus vídeos e eu fico feliz com isso, porque a minha situação, quando eu conto aqui, ela é real. Eu passei necessidade, eu tive algumas falências nos meus negócios ao longo da minha vida. Isso tudo mudou quando eu aprendi realmente a mexer no marketing digital e eu aprendi a investir o meu dinheiro com alta rentabilidade, porque investir em poupança e CDB, CDI e produto bancário, você não consegue nem vencer a inflação, quanto mais dizer que isso seja investimento, certo? Jefferson Calester, Marcelo, muito legal, gostei do seu canal e das suas dicas, ganhou mais um inscrito. Sérgio Cândido, excelente vídeo, virei fã, assinado e compartilhado. Espero que essas dicas cheguem aos pobres e que estes tenham paciência em aprender. Eu, como um pobre clássico, mas com muita vontade de ficar rico, risos, seguirei estes conselhos como mantra. Obrigado. Sérgio, realmente, graças a Deus você já está no caminho de querer enriquecer. Começa que a pessoa primeiro precisa acreditar que seja possível. Tem gente que acha que não é possível, que não vai querer conseguir enriquecer nunca. Não, existem formas de se enriquecer honestamente com o trabalho do seu, com o suor do seu trabalho, com o dinheiro do seu salário. Desde que você separe pelo menos 30%, eu gosto dessa cifra 30% porque eu comecei investindo 10%, eu aumentei para 20%, 30% é um percentual ideal para você exercitar o gastar menos do que ganha. O princípio número um de quem quer enriquecer é gastar menos do que ganha, mas não basta, não basta você separar o dinheiro todo mês e botar na poupança, esse dinheiro vai perder, você vai perder dinheiro com a poupança porque ela perde da inflação e o poder aquisitivo do seu dinheiro ao longo dos anos vai ficar cada vez menor. Então é importante você separar todo mês, se educar para gastar menos do que ganha e investir esse dinheiro no lugar certo que é a Bolsa de Valores, ações de empresas, fundos imobiliários. Então essa é basicamente a fórmula, mas você tem que conhecer a Bolsa de Valores. Para isso eu criei o curso comoenriquecernabolsa.com. Você vai ver muitos cursos sobre Bolsa de Valores, principalmente aquelas armadilhas como Day Trade. Ao longo dos meus vídeos e no meu curso eu bato muito nessa tecla. Day Trade não é uma técnica de Bolsa de Valores recomendada, mas o curso comoenriquecer na Bolsa fala sobre isso. Ele ensina quais as estratégias que são recomendadas, quais que não são. Mas sobre essa postura aqui do Sérgio de dizer, olha, espero que os pobres deem atenção a esse canal, eu como um pobre clássico, vale um comentário aqui que eu gosto muito de fazer e sempre faço. Antes de você começar a enriquecer, primeiro você precisa acreditar que pode, você precisa acreditar que é possível. E no próprio curso Como Enriquecer na Bolsa, eu tenho alguns capítulos falando sobre como sair das dívidas e como pensar como os ricos. Isso não é uma invenção minha, não é uma teoria minha. Eu li muito sobre isso, principalmente em literatura americana. Você tem que trabalhar a sua maneira de pensar. Você precisa pensar como os ricos, eles pensam completamente diferente dos pobres. Existem muitos vídeos que eu tenho postado aqui nesse canal falando sobre isso. Procura assistir os outros vídeos que você vai encontrar muita coisa falando sobre isso. Então, primeira coisa, pensar como rico. Isso é muito importante. Natan Barbosa. Natan Barbosa, ótimo vídeo. Surgiu uma dúvida. Como, onde adquirir educação financeira? Bom, eu tenho procurado trazer nos meus vídeos aqui o máximo sobre educação financeira, porque não adianta eu falar sobre investimento em Bolsa de Valores, como enriquecer na Bolsa se a pessoa não tiver um mínimo de educação financeira. Como? Acreditar que é possível, pensar como os ricos, não fazer dívidas. Enfim, esse básico da educação financeira. Eu tenho trazido muita coisa aqui. Mas eu recomendo, basicamente, para mim, é o Papa da Educação Financeira, são os livros de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Eu já escutei alguns absurdos que, quando eu falo sobre Pai Rico, Pai Pobre, e eu já li 14 livros deles, eu sublinho tudo, eu revejo, eu volto lá, porque são ensinamentos, são quebras de paradigmas, são quebras da nossa forma de pensar errada sobre dinheiro, que o Robert quebra. E que tem pessoas que chegam para mim e falam, ah, mas isso não se aplica no Brasil, esse autor é americano, a realidade americana é completamente diferente. Que conversa, cara. Os Estados Unidos é o protótipo do sonho que o Brasil quer ser e do que o brasileiro quer ser. A economia brasileira é totalmente espelhada na economia norte-americana. se nós não somos aquilo que os americanos são, já são, é porque nós ainda não tivemos a competência de agirmos como eles agem em relação a dinheiro, mas eles são referencial. Para você ter uma ideia, a nossa Bolsa de Valores é totalmente modelada no padrão norte-americano da Bolsa de Valores norte-americana, com uma vantagem. As pessoas que conceberam a Bolsa de Valores brasileira, a Bovespa, o pessoal que está por trás da Bovespa, procura sempre corrigir todos os eventuais erros de onde a Bolsa de Valores americana já escorregou, como por exemplo a crise financeira de 2008 no mercado imobiliário. Você quando investe em fundos imobiliários no Brasil, onde você só tem acesso através da Bolsa de Valores, ela tem por exemplo uma vantagem fantástica, que foi por causa dessa correção dos erros americanos, que é os fundos imobiliários brasileiros não podem emprestar dinheiro. Isso aconteceu, uma das causas da quebra do mercado norte-americano, do mercado imobiliário, que abalou toda a economia norte-americana, foi porque os fundos buscavam dinheiro emprestado para iniciarem suas atividades e no Brasil não, no Brasil isso é proibido e os fundos só podem se desenvolver com o dinheiro dos próprios acionistas, eles nunca podem fazer dívida. Isso é uma maravilha, é uma segurança para o investidor que tem certeza que é praticamente impossível esses fundos quebrarem. Então eles podem ser mal administrados, mas o curso Como Enriquecer na Bolsa vai ensinar a vocês onde buscar as informações das melhores ações para se investir e dos melhores fundos imobiliários para se comprar. Mais um comentário aqui do Thiago Malícia BR, as pessoas colocam uns nomes muito estranhos aqui nos seus canais do Youtube, Thiago Malícia, era para o Youtube divulgar esse tipo de canal, parabéns pelo canal meu amigo, de nada. Eu sei que na medida que vocês vão participando do canal e se inscrevendo, cada vez mais esse canal vai galgando as primeiras posições do Youtube. Agradeço a vocês, fico super feliz de vocês estarem aprendendo com esses ensinamentos e na medida que ele cresce naturalmente ele vai para as primeiras posições e mais pessoas vão ter acesso a eles. Façam seus comentários, coloquem as suas dúvidas aí nos comentários que eu vou tentar responder o máximo de pessoas. Matheus Silva, entendi, muito bom esse vídeo, meu pai nunca vai entender isso. Realmente, a geração passada, os mais velhos, principalmente aquelas pessoas que não tiveram educação financeira, que não conseguiram enriquecer ao longo da vida, vão ter muita dificuldade de entender que é preciso quebrar alguns paradigmas, alguns modelos de pensamento na cabeça da gente para acreditar que é possível enriquecer. E quando eu falo de Bolsa de Valores, que foi a causa da minha independência financeira depois de anos quebrando a cara, perdendo dinheiro, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, finalmente comecei a ganhar e consegui conquistar a minha independência financeira. Eu posso dizer que foi basicamente na Bolsa de Valores, mas eu precisei quebrar vários paradigmas da minha maneira de pensar. E um deles, que é básico em Bolsa de Valores no Brasil, é que as pessoas acham que a Bolsa de Valores é um cassino, que é um lugar onde se perde. Se perde sim, muita gente perde porque entra na Bolsa sem conhecimento. E as pessoas muitas vezes não têm culpa, sequer têm culpa de perderem essas boladas de dinheiro como muitas vezes se perdem, porque a Bolsa de Valores não é ensinada a nós, ela não é, não tem sido ao longo dos anos até hoje, acessível a nós. E hoje, por causa da banda larga rápida, da internet rápida, essas informações começam a chegar a nós. E o que eu fiz no curso como Enriquecer na Bolsa é tentar colocar todas essas informações num só lugar para que você vá direto ao ponto de enriquecimento, seja um atalho e você não fique dando voltas porque a Bolsa de Valores realmente tem muitas armadilhas. Você precisa conhecer, ela é fantástica, se você souber escolher boas empresas, se tornar sócio dessas empresas, você vai colher os mesmos benefícios que tantos donos, que os próprios fundadores que criaram aquelas empresas para isso, para ganhar dinheiro, você vai colher da mesma forma que eles. Se essas empresas tiverem um excedente de lucro, esses excedentes vão ser partilhados com os investimentos acionistas, isso é os juros sobre capital próprio, que é muito comum você anualmente receber esses juros das empresas. Não são apenas os dividendos, são várias rentabilidades que são direitos de sócio. A gente vai estar sempre falando muito isso por aqui. Então, Matheus, realmente é bem difícil a geração mais antiga, seus pais e mesmo alguns jovens que têm isso na cabeça, entenderem que a Bolsa de Valores é um lugar seguro e possível de se enriquecer realmente. E nós vamos estar falando sempre isso por aqui. Esse é o canal Como Enriquecer. Eu sou Marcelo Veiga, bacharel em Direito, jornalista, consultor financeiro graduado pela Fundação Getúlio Vargas, autor dos livros Só Não É Rico Quem Não Quer, Fábrica de Milionários e Fórmula Online. Se você tem gostado desse canal, se inscreva, deixe os seus comentários e conheça o curso comoenriquecernabolsa.com. Inscreva-se também, deixe o seu e-mail no meu blog pessoal, marceloveiga.com.br e adquira novas dicas de como enriquecer, de como fazer o seu dinheiro trabalhar para você e não você correr atrás do seu dinheiro. Pergunte ao Marcelo nesse canal. Grande abraço e Deus te abençoe. Se inscreva-se no nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.